Você Confusa e não esprecêica Me disse e acabou Acabou Só uma explicação E se alguém apareceu Me contou você de mim O que foi gravar do céu Você disse e eu vi Seu amor é de amor Fez você me esquecer Enquanto eu soco pelo céu O alto exame O que foi gravar do céu O que foi gravar do céu Confusa e não esprecêica E que ele se acabou Só uma explicação Seu amante convocou Seu amante convocou E se alguém apareceu Me contou você de mim O que foi gravar do céu O que foi gravar do céu O que foi gravar do céu Você disse e eu vi Seu amante convocou Seu amante convocou Seu amante convocou E se eu gravar do céu E se eu for gravar do céu